Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Mais uma informaçãozinha de última hora, tá, passarinho? Vamos lá. Só pra deixar aqui a paixolada a par de que foi definida a data e o horário do Grenal 433, tá? Ah, meu Deus. Décima primeira rodada do Brasileirão. Quando que vai ser, passarinho? Dia 11. Sábado, dia 10, às 4 e meia na Arena. Só porque eu botei na escala que ia ser domingo, às 4. Sábado, 4 e meia. Mas não muda, não muda. A escala não muda, né? Só muda o dia. É, só muda o dia, né? Sábado? Sábado, 10 do 7, né? Às 4 e meia na Arena. Tá bom. O Pedro Henrique Poleto tá pedindo o meu arroba. O meu arroba é fatile, Pedro. Sigam lá, gata. Sigam lá, fatile. E seguinte, né? Só sobre esse comentário da Fábio, excelente como sempre. E outra aí, a Fábio a gente viu, né? Na transição. O Fernando Henrique jogando contra o Coritiba, sendo... Fala mais fanática! Curtiu o corte do Papo Pachola? Aqui é diversão, entretenimento, papo sério, informação. Mas sabe o que falta? O teu like. Aliás, falta teu like e tua inscrição. Então te inscreve no nosso canal, deixa teu like e comenta na elegância aí, por favor. Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Tchau! Tchau!